Alguns pensaram em banco de praça. Isso vai ser mal educada com os inscritos, bem feito, até engasga, besta. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre sinônimo, antônimo, parônimo e homônimo. Ufa, quanto homônimo! Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E quando o vídeo acabar, deixa o seu like, recomenda para os colegas. E se você também tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, pode deixar aqui embaixo para a gente, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar por aqueles que a gente conhece. Então, o sinônimo. O que é um sinônimo? Um sinônimo é uma palavra que tem um significado semelhante. Então, por exemplo, alegre e contente. Então, alegre quer dizer exatamente a mesma coisa que contente? Em alguns contextos, sim. Mas cada palavra, né, carrega o seu significado específico, lá, 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 lá. Mas para fins práticos, são palavras que têm significados semelhantes ou iguais, tá certo? Os antônimos, elas têm significados opostos. Alegre, triste, tá? Então, bem simples. Antônimos, contrários. Sinônimos, parecidos. Beleza? Agora vamos para aqueles que nos confundem a cabeça. Os parônimos, né, parônimos, parecidas, são palavras parecidas. Então, por exemplo, imigrante e emigrante. Você sabe qual que é a diferença? Eu não vou contar. Sabe o que você vai fazer? Você vai pesquisar e deixar aqui embaixo. Né? Palavras como emergir e emergir, tá? São palavras parônimas também. Então, é importante a gente saber a diferença para a gente não escrever errado, né? Porque aqui está sendo uma questão de diferença de sentido. Você sabe a diferença entre despercebido e desapercebido? Hum, eu acho que se você pesquisar, você vai ver que você usou errado, provavelmente, em alguma situação. Então, pesquisa e coloca aqui embaixo também. Beleza? E aí, nós temos a família das homônimas, né? Então, as homônimas, elas são palavras que, de alguma forma, elas têm a mesma característica, né? Então, homo, mesma. A gente tem as que são homônimas perfeitas. O que é isso, por exemplo? Então, a palavra banco. Banco, pode ser. Eu falei banco. Vou te dar dois segundos para você pensar em alguma coisa. Pensou? Já foi os seus dois segundos. Se você não pensou, passou. Já foi. Alguns pensaram em banco de praça, outros pensaram em banco de dinheiro, né? Alguns pensaram no verbo, eu banco as minhas próprias contas, né? Se eu falo para você, manga. Alguns imaginaram a manga da camisa, outros imaginaram a manga fruta. Então, a escrita é igual, o som é igual, mas o significado é diferente. Então, as homônimas perfeitas, elas têm mesmo som, mesma escrita, mas o significado é diferente. Beleza? Então, se você sabe mais algum exemplo, deixa aqui embaixo para a gente. Agora, nós temos as homônimas homógrafas. Então, eu já expliquei para vocês que homo é mesmo, né? Então, homógrafa. Homo, grafa. Grafa, grafia, escrita. Então, é a mesma escrita, mas o som é diferente. Como assim? Palavra, jogo. Eu jogo o jogo. Você escreve diferente? Não. A única coisa que muda é a pronúncia para dar um sentido diferente, né? Dar o sentido que você quer. A palavra colher e colher, né? Eu quero uma colher e ele vai colher o que plantou. Então, a palavra é a mesma, a escrita dessa palavra é a mesma, mas na hora de falar, ela é diferente. Tá certo? Então, homônimas homógrafas, elas têm a mesma escrita, mas o som e os significados são diferentes. Tudo bem? E a gente tem também as palavras que são homônimas homófonas. Então, homo, de novo, mesmo. Fona, som. Mesmo som. Então, o som é igual, mas a escrita é diferente, tá? Então, por exemplo, a palavra sede. O Brasil foi o país sede da Copa do Mundo de 2014. Então, sede aqui é com S. Ele cede o seu lugar no ônibus para pessoas idosas. Sede aqui é do verbo ceder, então ele é com C. Tá certo? Então, o som é o mesmo e a hora de escrever eu vou mudar. É o que acontece com o conserto, né? A palavra conserto eu tenho com S e com C. Você sabe qual que é a diferença? Comenta aqui embaixo também. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para a palavra conserto com C, conserto... Ui, falei. Não, não falei, não falei. Não tem problema. Conserto com C, conserto com S e a palavra conserto. Eu preciso de um conserto. Eu mesmo conserto a minha bicicleta. E aí, qual é a relação entre essas palavras? Elas são homônimas de que tipo? Responde aqui embaixo para a gente. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e que ele tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo para a gente. Não esquece de deixar o seu like, indicar o vídeo para os colegas. E já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda! Tchau, 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 tchau.